Ai, hoje o dia está tão lindo pra passear. Bem, mas se bem que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, eu tenho que também ir pra escola. Então, eu vou deixar pra ir pra praia. Pode ser no sábado. Eu aviso pros meus pais que no sábado eu vou pra lá. Então, digno, 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 eu tenho que ir porque amanhã eu tenho escola. Amanhã eu tenho escola e hoje também. Ai, essa demora pra escola. Hoje tem escola à tarde, amanhã tem escola de novo. Que chatice. Mas tem que estudar, né, pra ter um futuro muito digno. Chegar em casa eu vou é roncar pra dormir amanhã. Na escola. Pessoal, amanhã tem prova. Amanhã tem prova. Pode deixar, pessoal, então. Tchau.